Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho É o que é. Tem muita coisa morta agora. Tipo a maioria dos neurônios dele depois daquela fritada. Abringos evacuados são proibidos para seguidores. Os invasores serão detidos. O que foi? O drone está esgotado? Pistoleiro. Tem certeza que não quer seguir com a batança até o final? Absoluta. A Liga da Justiça é toda sua, Pequena. Acaba com eles você. E eu ainda achava você legal. Bem que eles dizem pra nunca conhecer seus vilões. Acredito que o Pinguim não lembrou de mim. Bom, é assim que são os reis do crime. Fazem você se sentir especial e depois... Eu me lembrarei de você, Pomerang. Será uma memória desagradável. Oh, peixão que lindo. Mas eu quero saltar de novo. Eu quero aproveitar e aproveitar esse escuro. Bom trabalho, assassinos. Isso aí não foi páreo pra vocês. Limentadores de bombas ativos, força tarefa X. O norte de Metrópolis não está liberado. Considere-se na coleira até eu estar satisfeita com seu desempenho. Ok, o salto do portão está virando em mim. Preciso me mexer. Nossa prioridade! O que é que fala do alto da pepina? Ei, frihora do chão! O pepino não é de fato um pepino. É, e eu não sou um bumerangue. O goringa não era carta de baralho. Não tem que levar o pé na letra. É só ser um ave de peso. Mas eu sou um superano dos tubarões. O rei dos condimentos deve falar a mesma coisa sobre que... Mas eu quero saltar de novo! Trocando de alto! Punem do alvo da Arlequia sem desistir. O que é que eu vou fazer o que eles mandam? Lembra quando alguém aqui passou o tempo para conseguir as instruções? Porque eles vão mudar o fogo de português. Ah, minha memória não ficou nessa. O que é que eu coloquei? Você foi só maquilo de arrebentar, seu febezão? 耳! LITOS! A CIDADE NO BRASIL 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 PANTEM A COIL A CIDADE NO BRASIL Vocês conseguirão. Não adianta atirar nesses trones de transporte. A nave caveira só os recolhe mais rápido. A Guarda Nacional está auxiliando os sobreviventes e guiando todos eles para o fim. Os civis não devem tentar... ...e o curado de você ter se morrindo no barco. E este é o almo-mordo. Bom, eu sou de matar. Como todo é importante. Destruição total. Vocês têm o dom para a coisa, não é mesmo? ... 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 Tchau, tchau. A estação central é um ponto historicamente protegido, mas todo o resto tá livre. As incubadoras de terminal estão conectadas a uma rede com fontes. Atira nelas até não poder mais. Ótima estratégia. Falando em promoções, vou monitorar o desempenho de vocês. Quem fizer menos merda pode virar líder do esquadrão. Aqueles cretinos estão protegendo o cristal. Acabem com eles. Isso aí, doutor. Tchau, tchau. 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 Uau, esse chuchuzinho vai ter o meu nome em todo canto Com rímel permanente Toca só minha nova arma A Lin está portando a arma indispensável dessa estação Presta atenção, Força Tarefa X É uma transmissão ao vivo da Torre de Vigilância da Liga da Justiça Estamos rastreando os inimigos com um link de dados das comunicações da nave Caveira Queremos esses dados e vocês vão trazer eles pra gente É a líder Arlequina O esquadrão precisa que você escolha a próxima missão E o resto? Mostrem que prestam pra alguma coisa e terão a chance de liderar E aí Nosso começado carregador de dados está em índice Em um dos andares dessa garagem É só partir pra cima, não vão ter problemas